O governo de Minas, por meio do programa Provias, concluiu mais duas obras em rodovias da região do Vale do Rio Doce. São 45 quilômetros de pistas recuperadas e sinalizadas que irão beneficiar cerca de 200 mil mineiros. O governo do estado, por meio do DR, concluiu as obras de recuperação de duas importantes rodovias no Vale do Rio Doce. A MG 329 ligando Caratinga a Bom Jesus do Galho, uma importante rota que liga a BR 262 a BR 116 e também as obras de recuperação da LMG 823 entre Inhapim e São Sebastião do Anta. Mais de 45 quilômetros de rodovia foram completamente restauradas, recebendo nova camada asfáltica, sinalização, limpeza, propiciando muito mais desenvolvimento e segurança para todos os usuários dessas rodovias. Nesse pacote de obras, mais de 200 mil pessoas estão sendo beneficiadas e, sobretudo, permitindo o desenvolvimento econômico da região que tem uma importante produção de produtos do agronegócio, como o café. Esta é mais uma obra do Provias, o maior pacote de obras de infraestrutura do governo do estado da última década.